Oi! Fim de mais um mês e por isso é hora de favoritos aqui no canal. Hoje vou mostrar pra vocês os meus favoritos de março e eu vou... Vai começar acordando a Bia. Vou começar com esse produto e é um produto que vocês sabem que de tempos em tempos ele acaba aparecendo aqui no favoritos. Porque vocês sabem que eu tenho mania de usar manteigas corporais. Eu amo usar esse tipo de creme à noite antes de dormir e eu vou variando à medida que vai acabando. Esse daqui, como vocês podem ver, tá quase acabando. Então posso falar muito sobre ele. Eu gosto muito dos cremes da Granado. Eu já tinha usado durante bastante tempo uma manteiga deles que é de castanha, que tem um cheiro incrível. E essa daqui chegou há pouco tempo, vocês viram nos recebidos aqui do canal. E essa é de chá branco, que é um cheiro difícil pra eu definir pra vocês, assim, do que é. Porque não é nada do que eu imaginava, sabe? Ela tem um cheiro bem intenso. Tipo, eu me sinto muito cheirosa usando isso à noite, sabe? Eu fico perfumada. É um cheiro que eu definiria como... Não me leva mal, Granado, porque eu gosto de vocês. Perfume de tiozão. Ele tem o quê feminino? Ele não é aquele cheiro super masculinão, não. Mas assim, é um cheiro muito intenso, sabe? Mas é bom. Não me leva mal, Granado. Eu gostei. É legal. Mas é muito, muito forte, assim. Então assim, se você gosta de cremes com cheiros fortes, vai atrás desse. O de castanha e esse aqui de chá branco são muito gostosos pra mim. Então, fica a dica. Ele, como qualquer manteiga da Granado, ele é super espesso. É um creme, assim, que você não precisa usar muito pra hidratar. E alguns dias eu até exagerava um pouco, sabe? E aí, se eu tinha que levantar da cama depois, eu saia meio derrapando, assim. Porque ele é muito espesso. Você não precisa de muita quantidade. Ele dura bastante. E eu gosto de passar ele principalmente em pés, cotovelos, joelhos. E é isso aí. E aí, sempre sobra um restinho na minha mão e eu passo, assim, no braço e fica... Me cheirando porque é muito gostoso esse cheiro. Segundo favorito desse mês, também na linha corporal, é esse esfoliante corporal da The Beauty Box, inspirado em coconut cream. Eu, quando recebi essa linha, eu mostrei lá no meu Snapchat. Então, se vocês não me seguem por lá, me sigam no arroba chata de galocha. E a linha inteira é inspirada em coisas gostosas. Então, tipo, esse era coconut cream, tinha um de caramelo, que eu acho que já apareceu aqui. Tudo tinha um cheirinho de comidinha gostosa, um docinho, assim. E esse esfoliante, cara, tudo dá vontade de comer nessa linha. É impressionante como é que o cheiro é importante pra mim, assim. É uma das coisas que mais faz eu gostar muito de um produto. Ao mesmo tempo, também, eu acho que é uma das coisas que mais faz com que eu deteste um produto. Mas, por enquanto, tá tudo bem por aqui. Você acha mais importante que a função do produto? Eu acho tão importante quanto a função. Porque um produto que tem um cheiro ruim, eu paro de usar. Porque eu não aguento ficar sentindo aquele cheiro, sabe? E um produto que tem um cheiro bom, eu uso mais. Eu fico com mais vontade de usar aquele produto. É o caso desse da Granado. E é o caso também desse daqui da The Beauty Box. Ele é um esfoliante cremosinho, tá vendo? E ele tem partículas esfoliantes. O que faz ele legal é o cheiro, que é maravilhoso. E a textura, que é bem cremosa mesmo, assim. Essa história dele ser inspirado em coconut cream. Eu acho que eles, inclusive, levaram essa inspiração pra parte da textura dele. Então, quando você passa, a impressão que dá é que ele também hidrata quando tá esfoliando. Gostou do cheirinho. Me lembra, sabe o que? Drinks da Jamaica. Drinks da Jamaica. Então, olha. Se você quer ter um esfoliante, a gente lembra de drinks jamaicanos. Olha que coisa chique, tropical. Vocês podem ir lá na The Beauty Box e experimentar esse daqui, que é o Coconut Cream. Um dos meus favoritos desse mês. Bom, agora vamos falar de maquiagem. Que é esse batom que eu tô usando ele como exemplo pra falar de uma linha. Que é essa linha Matte Cetine, da quem disse Berenice. Eu recebi essa linha há pouco tempo. Ela é lançamento deles. E eu achei simplesmente sensacional, assim. Porque ele realmente tem uma textura matte. Quando você aplica, algumas cores são, inclusive, difíceis de espalhar. Você tem que tentar, né? Tem que espalhar mais, assim. Passar várias camadas pra ficar uniforme. Porque ele é muito matte. Mas, ao mesmo tempo, essa história da cor ser acetinada. Ela tem um acabamento diferente. Ela tem um brilhinho. Ela tem uma, sabe? Ele não é aquele matte que a cor é seca. A textura é matte. Mas o cetim é um efeito de cor. Que fica muito bonito. É muito diferente. E esse acabamento de cor cetim, eu acho que é meio que tendência de batom, assim. Eu acho que depois do super matte que a gente ficou durante um bom tempo usando. O que vai vir é esse tipo de acabamento. Que tem um pouquinho de brilho. É uma coisa discreta e bonita, assim. Que eu acho que tem tudo a ver. Esse que eu tô mostrando aqui pra vocês é o que eu tô usando hoje. E esse é o rosetim. Que é um dos meus favoritos. Mas eu tô falando aqui da linha inteira. Eu gostei muito desse acabamento, desse batom. E eu acho que vale a pena experimentar. Agora, eu vou falar de dois produtos capilares que já apareceram aqui no canal. Mas que eu não falei extensamente sobre eles. E eu acho que merecem. Então, eles entraram nos meus favoritos. Primeiro produto é este daqui. Acidificante profissional para selar as cutículas e balancear o pH pós processos químicos. Gente, eu vou traduzir isso daqui pra vocês. Eu não vou usar os termos técnicos chiques da marca, não. É assim. É uma bisnaguinha milagrosa pra você usar entre o shampoo e o condicionador. Quando o seu cabelo tá cagado. Agora até eu entendi. Entendeu, amor? É simples, entendeu? Eu tô aqui pra traduzir as coisas pra vocês. Cara, ele é muito maravilhoso. Ele tem uma textura curiosa. Ele é assim, pegajoso, sem ser demais. Sei lá, cara. Ele realmente parece intermediário entre um shampoo e um condicionador, sabe? Ele é espesso, assim, meio pegajosozinho. E eu passo ele entre o shampoo e o condicionador. Como eu já falei 50 vezes nesse segmento do vídeo. Deixo, assim, uns 5 minutinhos. Passo. E aí, vou fazer a minha esfoliação. Vou lá, né? Fazer as coisas que duram no banho. Depois que eu enxago, a sensação na hora que você passa a mão é que o cabelo tá assim, macio. Sabe quando você sente? Mesmo molhado e o cabelo tá macio. É isso. Toda vez que eu passo esse produto, eu tenho isso. E depois passo um condicionador por cima. Eu vario muito meus produtos de banho. Eu até vou falar de um outro produto aqui, de uma outra linha em seguida. Mas eu tenho, tipo, 3 linhas completas no meu banheiro. E eu vou variando entre elas, sabe? Eu costumo lavar o cabelo entre 3 e 4 vezes por semana. E eu tento não repetir. Então, assim, uma vez por semana eu uso essa família. Na outra vez aquela. Na outra aquela. Porque, né? Porque não. Eu adoro testar produtos. E cada um tem uma função diferente. Então, esse daqui, depois que eu lavo meu cabelo e uso esse produto. Cara, o cabelo tá beautiful. Eu não sei definir melhor. Tá incrível. Tá lindo. É um produto meio milagroso. Eu recebi ele da marca. Mas ele também foi recomendado pela Julia Stigarraga. Que é a cabeleireira que fez essa cor no meu cabelo. Já tem um tempo até. Mas, enfim. Foi ela quem fez. E ela recomendou esse produto também. E é uma coisa muito diferente. Muito original. Que eu nunca tinha visto em nenhuma outra marca. Tanto que eu nem saberia. Sabe? Tipo, eu tô na farmácia. Leio lá um acidificante profissional. Não sei o que é isso. Mas, lembra da minha tradução. A bisnaguinha é milagrosa pra quando o seu cabelo tá cagado. Maravilhosa. Um dos meus favoritos desse mês. E o outro produto também já apareceu aqui no canal. E ele também... Ele tá aqui pelo mesmo motivo desse daqui. Que é um produto muito original. Muito diferente. Como eu falei, eu tenho várias famílias no meu box. E uma delas é essa daqui. Que é a família Detox. Eu fiz um vídeo mostrando essa linha pra vocês. Mas eu não mostrei os produtos, né? Eu fiz um vídeo que eu falava de um dia Detox. Inclusive, fiquei meio feliz que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Que foi uma coisa nova que a gente fez aqui. Esse produto aqui, ele é um pré-shampoo. Ele chama de peeling. Que eu definiria como um esfoliante capilar. Porque ele é um esfoliante. Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que ele tem essas esferinhas também? Igual o esfoliante. Então, quando você passa... Você sente assim, sabe? Uma esfoliação no seu couro cabeludo. Então, parece que vai ficar limpo mesmo. Muito mega limpo. A raiz do meu cabelo fica muito soltinha. E muito, muito, muito brilhante, sabe? A impressão que dá é que tirou toda a caca de produto, de shampoo a seco, de... Enfim. De tudo que eu passo durante a semana. E realmente tá ali só o cabelo. Só o fio, assim. Então, é muito poderoso. É muito legal. E esse é um produto que eu nunca tinha visto nada parecido. Ele tem semente de damasco. É isso que faz essa esfoliaçãozinha. E eu só me toquei disso agora que eu li aqui na embalagem. Enfim. É um dos meus favoritos desse mês. O livro. Amor, desiste do livro, cara. Como é que eu vou ler livro? Eu tenho uma Beatriz pra cuidar aqui em casa. Porque antes tinha os meus favoritos. Cara, o livro. Eu estou sentindo falta do livro. Eu também, mas o que eu posso fazer, cara? Eu tenho um neném de quatro meses em casa. Para de balançar a câmera doido. Não tem livro, mas tem um sapato. Gente, tô apaixonada. Já declarei isso no Instagram. Já declarei num post lá no blog. E agora eu vim declarar aqui no YouTube que eu estou apaixonada por essa Melissa. Eu ganhei de presente essa Melissa de aniversário. E ela chegou aqui em casa. Eu olhei pra ela e pensei... No caso, o Léo olhou pra ela e pensou isso. Eu olhei pra ela e pensei... Nossa, que diferentona, né? Nossa, será que eu dou conta de usar isso? Acho que é muito legalzona pra mim e tal. Eu sou meio classiquinha, meio basiquinha pra isso e tal. Porque eu associo esse tipo de Melissa. Essa que tem essa sola mais grossa e tal. É uma pessoa muito cool, sabe? Assim, que tem cabelo colorido. Tipo, minha irmã. Cabelo colorido. Fiz humana. Sabe essa pessoa? Então, não sou eu. Enfim. Então eu olhei pra ela e falei... Nossa, será? Ah, vou tentar, né? Chegou aqui? Por que não? Cara, botei a Melissa no pé. E é o sapato mais confortável que eu já usei na minha vida. Anteira. Ganha de Havaianas. Veja bem. Ganha de Havaianas. Do nível, eu chego em casa usando e não quero colocar a minha Havaianas que tava esperando aqui em casa. Eu acho que o próximo nível é você usar um Crocs. Eu fiquei com medo disso. Porque, né? Não é que... Eu não acho ela feia. De jeito nenhum. Eu acho ela... Mas eu acho ela diferentona. Realmente. Não é um sapato pra todo mundo. Não é um sapato básico. Eu acho ela marcante. Aí eu fiquei pensando... Cara, será que daqui a uns anos eu vou usar um Crocs? E você fala... Nossa, ele é um sapato marcante. Ele é um sapato diferentão. Enfim. Por enquanto, eu tô meio apaixonada com essa Melissa. A ponto de... Eu entrei no site da Melissa pra procurar outros modelos que tem a construção parecida. Sabe? Que são retos aqui. Que tem esse mesmo tipo de solado. Porque, caramba! É a coisa mais confortável que eu já usei em toda a minha vida. E eu sei que muita gente fala... Ai, mas Melissa faz o pé ficar suado. Ai, Melissa da chuleta. Danada. Vocês que são porcos. Não, eu tô exagerando. É porque, assim... Eu já usei... Na época da faculdade, eu usava muita Melissa. Eu gostava. Era legal. Diferentão. Criativo. Eu era... Essas pessoas que eu descrevi. Usava cabelo colorido. Eu era dessas. E, realmente, tinha alguns modelos que faziam isso mesmo. Faziam o pé ficar bem suado. E acho que, inclusive, por isso que eu meio que dei uma abandonada nas Melissa. Fiquei um tempão sem achar... Sabe? Sem nem olhar, assim. Tipo... Ah, tá. Melissa. Beleza. Não é pra mim. Agora, eu acho que eles mudaram o material. Porque a Melissa, que eu me lembro de quando eu tava na faculdade, não era assim. Fosquinha. E ela não era macia, assim, também, não. Gostosinha, assim, não. Ela não era tão confortável. E, por ser uma sandália, óbvio que o pé respira, né, gente? A não ser que você tenha, sei lá, um pé que sua horrores. Aí, você vai sofrer com qualquer sapato. Não me incomodou de jeito nenhum. E aqui em BH, esses dias, tá fazendo um super calor. Então, deu pra testar. E, também, é um dos meus favoritos desse mês. Eu tive que vir falar dela aqui. Porque, acho que só falta... Ah, falta um snap também. Um dia, eu vou ter que fazer um snap falando que eu amo essa Melissa. Porque todas as minhas redes, eu já detalhei o amor a ela. E o que é a história? Sabe quando você não espera nada de uma coisa? Tipo, sabe? Ela chegou aqui, eu olhei pra ela e falei... Hum, tem tempo. E aí, eu calcei e foi tipo... É muito maravilhoso. Então, assim... Experimentem, cara. Ela é muito confortável. E eu tenho quase certeza que eu vou acabar comprando outra. Eu tô estudando a possibilidade. Vamos ver se eu vou continuar usando essa daqui bastante igual eu tô usando. Bom, esses foram os meus favoritos de março. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo quais foram os seus favoritos. Quais produtos que vocês descobriram esse mês? Quais os produtos que vocês mais usaram? Quais que vocês mais curtiram? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra mim. E se inscreva aqui no canal. Porque quem tá inscrito, assiste sempre primeiro. Um beijo. Até a próxima. Tem uma corrida acontecendo aqui do lado de casa. É o modo do jáspio. Não, o jáspio, cara. Jáspio. As pessoas não sabem o que é jáspio nesse canal, não, cara. E o que eu tava dizendo? Ah, sim. Eu não tô entendendo nada do que você tava dizendo. Mas você tava dizendo alguma coisa. Eu não tô entendendo nada do que você tava dizendo.